Música Olá, começando mais um Alge Brasil Uma festa de Halloween no ritmo de flashback Música O de Madre faz aniversário com a participação do Grupo Roupa Nova Música O cerimonial Deis Música E o aniversário do Parque Itaene Música Festa Gaúcha na Fidã Música E a exposição de Mozarco no Tívoli Shop Música Resgatando tradições Com danças cívicas, comida e shows Assim foi a festa gaúcha na Fidã e americana Música 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 Não chora, não chora, não chora Ele é suco o seu texto aí, faz da resposta Não chora, não chora, não chora Ele é o seu melhor, ele é sempre na bola E a sapaturgia E a pizzaria de Madre comemora aniversário E quem embalou a festa foi o cantor Rafa Torres E também o grupo Roupa Nova Confiram as imagens E sempre queira bem Ou eu tô Gostei, gostei 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 Amém. E o União Barbarense sediou a festa de Halloween ao ritmo de flashback, com direito ao concurso à fantasia. Amém. E o aniversário do Parque Itaene. Amém. Só que essa rãzinha era um pouco rãziza, viu, pai? Ia logo falando, ô amiga, eu tô com um pouco de frio, eu quero pegar um pouco de sol. Amiga, vamos brincar mesmo um pouco. Ah, não quero não, quero pegar um pouco de sol. Mas vamos. Não quero não. Não quero não. Não quero não. Nós somos a Ciarte Róvel, aqui de Santa Bárbara do Oeste. A gente já atua há 13 anos aqui no município. A gente queria convidar todos vocês a conhecerem o nosso trabalho nas redes sociais. Cia Arte Móvel no Instagram, no Facebook. Nós somos uma companhia com sete espetáculos no repertório. A maioria deles voltada para o público infantil. Então a gente tem uma pesquisa voltada para esse espectador, que é a criança. E sabemos que a criança não vem sozinha no teatro, vem com o pai. Com certeza. Então a gente tenta trazer um espetáculo que possa agradar e abraçar todo esse nosso público que vem aí com os pais, com os avós e com a família toda. Vamos contar uma história tabular, 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 tabular. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto